Centro de Zoonoses aqui no município de Rolim de Moura, é um assunto que tem sido debatido, a população tem cobrado um trabalho de captura de animais aqui nas ruas da cidade e a gente também quer saber como que está realmente o Centro de Zoonoses aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com o Chico Mello, que é veterinário aqui no Centro de Zoonoses, que trabalha aqui, exerce essa função aqui, que vai falar pra gente realmente qual é a situação hoje do Centro de Zoonoses. Chico, é uma situação complicada hoje aqui do Centro de Zoonoses. Em tese, em termos de alimentação, está bem. Esses voluntários aí que se diz de ONG, mas não são de ONG porque não tem, ela não tem estatuto, não tem nada, mas tem ajudado muito, eles vêm aqui, teve agora um surto de carrapato aqui, eles cuidaram e não falta ração. A gente põe ração de manhã, eles vêm depois e eles têm ração que eles conseguem aí e é tudo cheio aqui, vasilha. O cão, a digestão dele é lenta, não precisa, está comendo toda hora. E ainda mais num tempo de dificuldade, tem que poupar. Agora aqui está a céfalo, ou seja, não tem diretor, ninguém pode falar nada. Está aí a carrocinha e não pode pegar animais na rua, porque esses voluntários não aceitam, que dizem que não tem local para colocar, os animais vão sofrer, vão não sei o quê. E ficam os animais aí causando acidentes, causando, eles vão, os lixos aí que o pessoal já estão demorando a recolher, mas para dar tempo eles tiram das lixeiras e já deixam na rua para ficar mais fácil. Quando vem os cachorros, tem espalhado tudo. E aqui eu continuo dizendo, a leishmaniose visceral existe aqui na cidade. E quem transmite não é o cão em si, mas ele é o parasita, ele é o habitado parasita, é ele, o mosquito pica ele, pica uma pessoa e leva o parasita para as pessoas. Vou fazer amanhã a castração de cinco gatos, que estavam aqui, o pessoal de onde recebendo, com o material do pinheiro, da matéria, porque não tem uma pinça, não tem uma pinça. Pegar o material, andei castrando agora uns quatro cães aqui, não tem como continuar com esse rodo de animal aqui, tem mais outro tanto ali nos fundos. Os gatos foram soltos, tudinho, está tudo solto por aí, tinha uns 30 gatos aí, não tem mais nenhum, está tudo solto. Então, eu não entendo. Eu sou a favor de que cuide dos animais, mas que esse pessoal, a prefeitura, dê uma área aí, eles construam, tem um povo rico, e pega os cachorros aqui, tudo documentadinho, vem um aqui e leva para lá, mas aqui não é para albergar cachorro. Então, eu vou fazer amanhã.